eita galera prova de fogo rolando em a fazenda 15 gente aqui foram selecionados apenas três pessoas né a que pegaram aí a bolinha vermelha desde a letra a até a letra c então tivemos aí Alice Assis WL e a Nádia Pessoa né é esta prova que entre professores e alunos é essas três pessoas que foram selecionadas para participar da prova de fogo selecionou dentre aqueles que pegaram bolinhas ou seja cada um pegou quatro pessoas para formar aí o seu time ao todo são cinco pessoas em cada time já com o líder do time aqui a gente então essa prova consiste em perguntas e resposta os participantes ali é galera parece que Nádia Pessoa ganhou aí a prova do Lampião né gente ainda estamos acompanhando aqui para ver quem está na baia o que sabemos é que Alicia e a Raquel já estão na baia porque a Alicia puxou a Raquel Zinha trabalho aí Ok daqui a pouquinho voltamos com mais informações